Música Alô amigos da Best Cam, esse é o nosso encontro semanal em nome da Hammerhead Vamos hoje da sede aqui da Best Swimming, analisando o que passou nessa semana de natação e águas abertas ao redor do mundo A gente começa falando da performance da natação brasileira nos Jogos Odessur Em número de medalhas, a seleção brasileira teve uma performance inferior ao que aconteceu em 2010 nos Jogos Odessur em Medellín na Colômbia Entretanto, a nível de performance, nós tivemos muito mais performance em alto nível em relação a última participação Para vocês terem uma ideia, nós tivemos pelo menos 5 performances, desculpa, perdão, 4 performances dentro dos 10 melhores tempos do mundo na temporada Isso para o mês de março, e se tratando de uma época que ainda estamos a 6 ou 7 semanas do troféu Maria Lenk Foi um resultado bastante importante Falo especificamente dos 200 metros medley do Thiago 20009, sexto tempo do mundo em 2014 Falo também dos 100 metros nado livre de Matheus Santana, escolhido por quase todo mundo como a melhor performance do Brasil nos Jogos Odessur Falo do Léo de Deus com 1,5784 para os 200 metros nato borboleta pela primeira vez nadando para 1,57 ainda em treinamento E falo também do Bruno Fratos, o 22-12 das eliminatórias, ele teve que ter problema nas finais com relação ao bloco e não conseguiu baixar Mas mesmo assim o 22-12 ainda é o terceiro melhor tempo, a terceira melhor performance da temporada Não dá para deixar de fora também as performances da Graciele Hennon, 25-26, que fica a 13º tempo do mundo em 2014 A própria Alessandra Marquioro com 25-40 é 15º do mundo E o Felipe Lima com 1,01,63 no sem peito, para vocês terem uma ideia, simplesmente o Felipe este ano já nadou 3 vezes para 1 em 1 Realmente uma sequência de bons resultados que qualifica a natação brasileira E mostra que os resultados de Santiago no Odessur 2014 foram melhores do que o anterior Todo mundo já sabe a minha opinião, o que foi bom mas precisa ser ótimo Afinal de contas nós estamos trabalhando para a natação olímpica O Brasil precisa formar uma seleção a nível de alta performance Os resultados de top 10 precisam ser de top 5 E essa que é a verdade Nós precisamos levar os nadadores brasileiros para conseguir os melhores resultados durante o ano todo e sempre nadando bem A natação mudou e o Brasil precisa mudar Os resultados de alta performance acontecem todas as semanas atualmente E o nível da natação só tende a melhorar Estamos há dois anos e pouco para os Jogos Olímpicos E a natação brasileira precisa ser consciente disso e precisamos trabalhar forte nesse sentido Um outro grande assunto da semana é sem dúvida nenhuma a troca de treinador, de clube e de local de treinamento para o César Cielo Sem dúvida fica um pouco até exagerado 4 treinadoras num período tão pequeno para o Cielo Mas, no fundo, no fundo, eu acho que foi melhor para ele Acredito que o Minas tenha uma condição, uma estrutura para dar tudo o que o César Cielo vai precisar no seu treinamento até 2016 E falando de treinador para treinador, mesmo respeitando ao jovem Scott Goodrich A troca foi positiva Scott Volkers é um treinador muito mais qualificado e principalmente muito mais experiente Fala especificamente para uns Jogos Olímpicos, digamos que César Cielo não nade bem nas eliminatórias Mas classifique para a semifinal Eu acho que o Scott Volkers tem muito mais coisa para dizer naquele momento Que o treinador precisa estar ativo, que o treinador precisa entrar na cabeça do atleta do que o Scott Goodrich Não só pela experiência, mas pela vivência e principalmente por ter passado, não só por Olimpíadas Por ter tido atletas medalhistas olímpicos, atletas recordistas mundiais O Scott Goodrich, por melhor que fosse, melhor amigo que fosse o César Cielo, não tinha essa experiência Assim, na minha opinião, acho que o César Cielo ganhou e muito com essa troca Ganhou também o Brasil, porque vai melhorar muito o revezamento do 4% nível Porque tenho certeza que o Scott Volkers vai encontrar no César Cielo condições Não só de nadar bem uns 100 metros de nado livre, mas talvez até disputar essa prova O que nós queremos mesmo, Cielo, é você subindo no pódio, ganhando aquela medalha mais uma vez Nós temos certeza que você tem capacidade disso E tomara que Belo Horizonte, o Minas Tênis Clube e o Scott Volkers lhe deem essa tranquilidade E o seu trabalho continue nessa sequência Estamos entrando aí há um mês do troféu Maria Link A expectativa é muito grande, principalmente pela formação da Seleção Brasileira Que vai para o Pão Pacífico E também mais uma das etapas para a Seleção Brasileira Júnior Que está sendo preparada para os Jogos Olímpicos da Juventude Nisso, o Matheus Santana merece um recado especial Temos certeza de que o Matheus está no caminho E tomara que ele consiga chegar cada vez mais perto E quebrar esse recorde mundial dos 100 metros de nado livre Ele que ficou somente a 16 centésimos agora na sua performance do Jogos Olímpicos da Juventude Por essa semana era isso Tudo isso em nome da Hammerhead, essa é a Best Cam A gente volta na próxima semana Até lá